Oi gente, tudo bem? Sou a Cisinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, vídeo de hoje eu vim mostrar da minha coleção, dos que eu tenho na minha coleção, os melhores do Boticário. No Boticário eu não tenho muito perfume, eu tenho mais body splashes, mas assim, da minha coleção que eu escolhi aqui são quatro, e eu acho esses quatro, assim que eu escolhi, top, né, dos tops. Eu acho que a maioria também vai se identificar com esse vídeo aí e vai gostar bastante, que eu sei que a maioria dos meus amiguinhos aqui, youtubers, dos meus inscritos que me seguem, com certeza tem esses perfumes na coleção. Primeiro eu vou começar pelo mais antiguinho que eu tenho aqui, que é o Be Myself do Boticário. Gente, esse daqui é uma das melhores criações do Boticário, na minha pele fixa, projeta muitas horas. Eu sinto bastante coco com baunilha nessa fragrância, o coco e a baunilha é muito presente, ele é mega adocicado, essa fragrância aqui. Confesso pra vocês que eu dei uma parada de usar nele, porque eu andei meio que enjoando dele, assim, mas é uma fragrância que eu gosto bastante. Porque o meio que maneiro, assim, exagero, quer dizer, maneiro não, né, tinha que maneirar, né, falei até errado. Eu meio que dou uma abusada, assim, das borrifadas e meio que incomodo, sabe? Eu me incomodo. Então eu acabei meio que enjoando dele, até quero ver se essa semana eu uso, que é o Capricho Be Myself. Gente, ele é uma baunilha bem gostosa, aquela baunilha gourmand, aquela baunilha doce, aquela baunilha de bolo, que lembra comida, não daquela baunilha flor. E o coco também é bem presente, aquele coco adocicado, aquele coco bem gostoso. Então, na minha opinião, essa seleção que eu vim trazer aqui pra vocês, são os melhores da linha O Boticário, né, o Be Myself. Não vou colocar aqui por ordem, gente, né, mas... É... Na minha coleção, os que eu tenho são os melhores. Eu tô fazendo a parte só dos perfumes, gente. Depois, mais tarde, eu vou tentar fazer dos splashes. O outro que eu vim mostrar pra vocês, que eu sou mega apaixonada, é o Coffee Fusion Oman. Deixa eu tentar ver se eu consigo focar aqui pra vocês, que essa embalagem é ruim pra focar, ó. É Coffee Woman Fusion, do Boticário. Gente, essa aqui também é uma delícia. Eu tenho o... Eu já sequei vários... Eu tô fazendo da coleção, na realidade, os que eu tenho no momento. Gosto do Coffee Seduction, que eu sequei vários frascos dele, gente. Só que eu não tenho aqui no momento na minha coleção. Então, eu tô fazendo atualizado dos perfumes que eu tenho no momento, né. Então, ó, Coffee Woman Fusion, do Boticário. Esse aqui foi um desapego da minha amiguinha, né. Minha amiguinha youtuber, que é a Neinha, né. Cheiros e dicas da Pretinha, gente. Que ela desapegou desse perfume. A Neia é um amorzinho. A gente sempre conversa pelo WhatsApp, apesar da correria, né. Do dia a dia, trabalho. Ela tá com a princesinha Maria Cecília lá. Então, fica difícil a gente, né, conversar. Mas a gente, assim que a gente tá conseguindo, a gente sempre tá conversando. Ele parece, gente, um dente, né, ó. O frasco dele. Gente, esse aqui é maravilhoso. Eu sinto... Vocês vão ver que a maioria são doces. Porque eu sou formiguinha, abelha. Então, vocês vão ver. Até vou dar uma borrifada aqui, ó. Pra mim tentar sentir esse cheirinho pra falar pra vocês. Ai, gente. Ele lembra, assim, umas flores adocicadas, sabe. Umas rosas, umas flores... Ai, flores vermelhas no meio. Ele tem um leve toque adocicado. Mas o adocicado, assim, das flores, sabe. Não aquele adocicado gourmand igual do Be Myself. Eu consigo sentir um adocicado das flores nele. Também maravilhoso. Que nem eu falei pra vocês que eu sou fã do Coffee Seduction. Mas eu não tenho na minha coleção. Sequei frascos dele. Quero ver se logo adquiro. Porque, assim, gente. Quero muito o Coffee Seduction. Só que, assim, como eu sequei frascos, eu quero conhecer perfumes novos, né. E esse aqui eu não conhecia. Então, eu achei maravilhoso. Um outro, também, que foi desapego da Neinha, né. Da Neia. É o Anne Sweet. Gente, essas ânforas aqui... É delicinha em frasco. Que frasco delicioso. Que frasco... O frasco, né. O frasco delicioso. E a fragrância também deliciosa. Gente, eu consigo sentir... Esse aqui não é tão adocicado, sabe. Eu consigo sentir, assim, um toque sabonetado nele. Um cheiro de pessoa limpa. Sabe aquela pessoa que tomou um banho. Como que eu posso explicar pra vocês? Até teve uma escrita que me perguntou. E eu coloquei isso. Que esse perfume aqui, ele lembra... Sabe quando você tá numa banheira cheio de espuma que você acabou de tomar banho? É isso que eu consigo sentir nesse perfume aqui. Você pegar... Encher tua banheira de sais, de essência, sabe. Ter aquela espuma. Encher uma banheira, assim, de espuma. É aquele cheiro que eu consigo sentir. Aquele cheiro de pessoa limpa. De uma pessoa que acabou de tomar um banho na banheira e acabou de sair mega perfumada. É esse que eu consigo sentir nessa fragrância. Ela tem um leve toque adocicado, mas muito floral. Consigo sentir muitas flores aqui nesse perfume, né. Eu não vi a nota de nenhum dele, gente. Mas é uma fragrância maravilhosa. Uma fragrância gostosa. Aquela fragrância potente, assim, sabe. Na minha pele, ela fixa horas e horas. Projeção, fixação. Eu tenho sorte com perfume, gente. É difícil o perfume que não consiga fixar na minha pele. Até se eu for ver ali na minha coleção. Eu tenho que ver ali pra vocês qual que não tem fixação e projeção. Porque a minha pele, graças a Deus, é excelente pra fixar perfumes. Um outro que eu vim mostrar pra vocês, que é o último. Porque como eu comentei com vocês, eu não tenho tanto perfume do Boticário. Esse aqui eu ganhei de presente do pessoal do meu trabalho. Que é presente de aniversário. Que é o Florata Love Flowers. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso. Ele tem uma fragrância, assim, deliciosa. Sinto bastante flores, né. Ó as flores aqui, né. Consigo sentir um cheirinho de iogurte bem lá no fundo. Opa, derruba o perfume, tô só louca, né. Um leve fundo, assim, de iogurtinho. Esse aqui também consigo sentir bastante o toque floral adocicado dele. Eu vou tentar borrifar aqui, ó. Pra mim tentar sentir essa fragrância. Ai, gente. Ele lembra flores, lembra rosas. Nossa. Eu comentei com vocês num vídeo que eu postei que eu consigo sentir até violeta nele, gente. Como que eu vou explicar pra vocês? Eu não sei se vocês são assim. Como eu sempre falo nos meus vídeos. Cada vez que eu vou sentir uma fragrância. Cada vez que eu sinto, eu sinto uma nota diferente. Ó, nesse daqui eu acabei de sentir violeta também. É uma violetinha doce. Lembra flores, lembra, sabe. Então, cada vez que eu vou sentir, sempre eu sinto uma nota diferenciada no perfume. Não sei se tem violeta nesse daqui, mas eu consigo sentir. É bastante violeta nela, mas aquela violeta adocicada. Ai, gente. É bastante maravilhoso. Então, da minha coleção, são esses quatro, gente. Eu não tenho muito perfume do Boticário, né? Como eu comentei com vocês, que eu tenho mais splashes. Mas eu vou fazer um vídeo também dos splashes preferidos da minha coleção. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse tema de vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, né? Beijo, beijo. Ah, gente. Eu preciso mandar beijo aqui para minhas inscritas queridas, né? Eu não posso perder esse costume aqui. Uma que sempre está comentando aqui no meu vídeo, que gosta muito dos meus vídeos, que é Renata Mudesto Mudesto. Espero ter falado certo o nome dela. Um beijo, Renata. Vou mandar também um beijo para Cláudia Pitty também. Cláudia, um beijo. Então, é isso. Minhas duas inscritas queridas aí que sempre estão aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau.